Rael, é só pra continuar, eu te desculpo, tá? Eu não levo nada pro coração, mas eu tô curiosa. O que que foi? Sério? Mas ela sumiu. Ela não falou. Tá, mas tá desculpada, então tira isso do seu coração. Amiga, ela deve ter essa coisa no coração. Nossa, tadinha, velho. Mas eu acho muito importante, muito legal da parte dela. Que depois de sete anos, ela reconheceu e veio pedir desculpa. Porque às vezes ela era muito nova, ou então falou de uma coisa assim. Muitas vezes a pessoa escreve, mandou? O que ela mandou? Oi, Bu, sou eu. Não sei se... Enfim, ela mandou. Não lembro exatamente o ano, mas foi numa foto que tu postou chorando uma vez. Acho que eu lembro o que que era. Uma foto que eu tava... Eu postei no feed uma foto chorando e com o boné do meu pai. Meu pai tinha falecido meses, assim. E aí acho que ela deve ter comentado algum... Acho que eu lembro disso. Ela comentou, tipo, ah, você chora e posta a foto no feed. Algo assim, tipo, nossa. Que deve ser, tipo, algo verdadeiro mesmo. Isso eu vou procurar foto, inclusive. Mas tá tudo desculpada, Raíra. Tá tudo certo, amor. Relaxa. Mas eu lembro... Agora eu lembrei. Chocada, amiga. Que memória. Agora eu lembrei. Mas é muito doido isso de, às vezes, as pessoas julgarem até a nossa dor, né? A forma da gente enfrentar um momento de dor, um momento de sofrimento. Eu acho que, assim, eu acho que na internet a gente tem que muito que aprender ainda a amadurecer, né? De não olhar, às vezes... Quer fazer um comentário? Pense em se fosse você. Você coloca no lugar daquela pessoa, né? Uhum. Porque cada um tem a sua forma de demonstrar que tá sofrendo. Cada um tem a sua forma de colocar pra fora, né? Cada um tem a sua comunicação. Super. Então, eu acho que não tem que querer criticar ou falar. Sim. Mas eu acho que isso devia estar pesando ela também. Eu achei legal da parte dela vir falar. Não, não. Entendo super. Tá super desculpada. Eu não levo também pro coração. Eu acho que eu... Nem sei se eu respondi ela naquele momento. Eu só bloqueei pra justamente não... Não ler aquilo, sabe? Porque acho que só o comentário quando bloqueia. Ah, tá. Enfim. Mas acho que foi isso. Mais ou menos isso. Vamos ver se ela mandou mais mensagem. E você desbloqueou ela agora? Desbloqueei. Aí aparece. Por isso que eu vi a mensagem. E os meus não conseguem desbloquear. Ninguém tá bloqueado. Vamos lá, Raíra. Tá tudo certo, amor. Tá tudo certo, amor.